Música 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 Boas pessoal, senhores e recado estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo, mais uma partida de batalha de heróis com a pedra Oi galera, que é o Sr. Pedro E aí, morri Ah mano Não vou mais falar a Sra. Pedra Por quê? Ah sei lá tipo... O pessoal gosta quando tu fala a Sra. Pedra Ah, então tá bom WTF Que? Estamos aqui de volta para mais uma partida de batalha de heróis e hoje nós estamos numa partida da DC Vários de vocês pediram que nós fizéssemos uma partida de DC só DC, só DC, só DC e nós estamos com algumas armaduras que nunca utilizamos da DC alguns vilões lá pelo meio e alguns bastante conhecidos também ou seja, tem um pouquinho de cada tem 3 de cada, tá? tem 3 vilões, tem 3 armaduras que nós nunca usamos de super-heróis da DC e tem super-heróis normais que nós já usamos, costumamos usar e etc, tá bom? Então vamos lá passar por cima, vou passar primeiro passei, já quem é que eu sou sou o Flash, sou o Flash eu sou o Barry Allen é óbvio que eu tinha que ser o Flash só vai, o que é que tu achas? what? peraí, tu és o Batman, mas que Batman é esse? Qual é que é esse? é o azul, né? calma aí, deixa eu ver mano, esse é o Batman dos quadrinhos, mano o Batman azul, lol que louco, mano mas é o Batman, velho mas a armadura é bonita, mano deixa eu ver pelo menos a armadura é bonita ele pode ser uma bosta, mas a armadura é bonita tá já vendo? deixa eu ver sim deixa eu ver aqui mano, não é por nada mas o Batman aqui no joguinho é uma bosta isso é sem dúvida mas mas a armadura é bonita, mano pensa pelo lado positivo ah, que que adianta? mano, pelo menos perdes, mas és bonito tá já vendo? é, então não sou um capital americano do género, já vais perder já estou a dizer que vais perder não, quero é o flash é, mano já foste quero, já perco já foste em 1 a 0 não vale pegar os diamantes antes do tempo o seu filho de uma mãe e em 3, 2, 1 vai começar a nossa partidazinha uhuuu ah, você corre mais rápido que eu não vale é, mas enquanto eu estou a tentar correr aqui tu já pegas 3 diamantes porque esta porcaria corre muito rápido ah, devo pegar assim olha pra isso, mano olha pra isso mano, Batman é um inútil é mesmo putz, que ilha, velho pior que é um inútil, mano podiam colocar algumas coisinhas aaaah, caí filha da mãe podiam colocar algumas coisinhas a mais que ele tivesse porque a armadura dele tem coisas tem mesmo, velho tem coisas, mano bota um se tira aí no jogo no jogo e não só no jogo mas também no como é que se chama? uh, nos filmes na série e tudo ele sempre tem alguma coisa, mano então é muito estranho que ele não tenha tipo, por exemplo aquela coisinha pra poder escalar esse tipo de coisas estás a ver? eu acho isso mais estranho, mano acho muito estranho esse é de atualizar esse monte de pé nesse monte é, exato acho muito estranho se bem que eu já eu já oi, tudo bem? o que é isso? virou moda agora? o que? vim na minha ilha aqui pegar os meus diamantes ah, tu pegas os do meio eu tenho que pegar do outro lado boa, valeu não tem culpa não tem culpa, mano ninguém te manda vai roubando vai roubando não, eu só roubei um não, me preocupe mas foi só um foi só um que eu roubei tá bom? só tem mais um aqui foi só um que eu roubei não te queixes, mano ah, ele deve falar um só só um filho da mãe tu estás com um novo não vai roubar nenhum tu estás com um novo, né? seis? então deixaste alguns alguns que eu não pegaste, mano porque, acho que tu consegues ter nove eu estou com doze tu consegues ter nove se não me engano nossa! acho que explodi só acho eu só acho, talvez eu só acho mano, que erói sério, Batman é muito morri queimado pronto, já está Batman não voa não faz nada não faz nada, mano é isso que eu acho muito estranho, meu mano, ele tem aquela coisinha que ele se segura nos prédios e sobe ele tem aquela coisinha que é tipo ele consegue como é que se chama? opa, diamante ele consegue como é que se chama, mano? aquela coisa também que tem agora aquela capa que tem agora no Minecraft que é tipo para deslizar no ar uma coisa assim de género como é que se chama? não lembro não lembras? é uma coisa assim de género olha, mesmo assim me fizeste me cair é uma coisa assim de género mas ele desliza no ar tipo, quando ele se atira num prédio e ele graças a capa ele consegue deslizar no ar olha aí mas eu não te faço dano acho que não faço não não, não só mata só com uma picareta só, só, só desculpa foi sem crema olha, como é que tu estás aqui já? é que eu tenho que dar spawn point seu filho da mãe calma aí agora tens de dar spawn point não é? agora não, na verdade eu tinha dado eu comprei o stick errado boa continua assim que o Batman ganha não, mas eu tinha eu tinha diamante a mais, então ah, mano mano, tu estás me a bater porquê? posso saber? sai daqui tu estás me a bater porquê? não, nada ai! caí filha da mãe eu tive que me matar, mano e eu bebi uma poção pra nada estás de brincadeira tu estás de brincadeira, mano ai, ai, boa obrigado por ter caído sério sério, cai sempre é? eu vou matar ah, mano ai, eu tenho graça ah, mano ai, meu Deus acho que acabou visto o Flash danzeiro pra ele o que foi? ficou o dele sai ah! obrigado, Flash continuou assim nossa, mano continuou assim continuou certeza continua, parceiro continuou caindo certeza absoluto mano, cai muito isso isso mesmo isso mesmo concordo concordo, mano GG é o teu rabo GG é o teu rabo tu não me tiraste nem um quarto de vida tenho certeza estás tão linchado, mano esse Batman é tão bosta, mano tô clicando tanto uau mano, e acendei que eu tô com o novo mouse, mano tu estás linchado já tá GG seu, toba GG já deu? já GG mano tô aqui batendo, foi a meia hora é sério? aham oi, quer te ajuda é muito ilustre vai, vai, ajuda aí ajuda olha isso você é mó forte eu ajudo aqui, desculpa ui não dá pra bater pronto bugou, mano não dá pra ele bater, mano desculpa por que que não tá já batendo? por que que não tá já batendo? não morre, eu matei mano, e eu não te matei? deixa eu dar meu GG aqui sai daqui mano nossa, o Batman é muito inútil, velho vem, Batman onde é que tu tá? vou pular eu tô nas trevas vem, Batman chegando, parça calma aí tô chegando, hein que que é isso, hein coisa louca, hein GG já deve ser GG cadê você, parceiro? mano, eu tô aqui perto da tua ilha, mano tu já estás na minha? já dei GG ali deves ter dado dei sim deve sim deixa eu laver a minha só se for com a espada, né porque não, foi com stick aham aham deve ter sido com stick, deve stick deixa eu ver a minha aqui como tá, meu nossa é óbvio que eu tô cara deu GG, velho sai mano sai daqui tô chegando, hein que que é isso, hein coisa louca quer ver o poder, então deixa eu ver que que lembra o botão ahhh que graças, mano tô sempre a morrer nessa bosta calma tô chegando achei que que é isso, filha da mãe eu cair sou uma bosta vai Flash não quero mano, Flash vai ser sempre muito bom com o Batman olha aqui ó mano, mentira que esse é um poder teu é tu estás de brincadeira não vai-te embora, vai vai-te embora, vai mas vamos só espero que vocês tenham gostado desta partida aqui de Batalha de Heróis o Flash esculachou o Batman azul como sempre o Batman sempre esculachado eu acho que não mano, esta é a partida número 81 de Batalha de Heróis e eu acho que em 81 partidas o Batman não ganhou uma nossa, está feio em baixo nossa senhora, não ganhou uma mano, eu acho se não me engano mas não pessoal espero então que vocês tenham gostado desta partida se vocês gostaram de like, favorito, comentem e até a próxima FICA MÊI FICA MÊI